Bom, falando com os podcasts semanais, eu quero fazer alguns vídeos sozinhos, mais curtos, em torno de 15 minutos. Espero que vocês gostem da ideia, a ideia é trazer temas que eu não sou especialista, mas ter um conhecimento mais aprofundado. E eu acho bacana ter essa conversa um pouco mais íntima, sozinha, um pouco mais curta, pra que vocês possam também me conhecer, que eu consiga abranger meu conteúdo, conversar sobre coisas que eu gosto e que a gente consiga atingir mais pessoas. Acho que esse é o grande ponto, porque às vezes um podcast em uma hora tem uma pouca retenção de público, o pessoal não ouve até o final, um conteúdo mais longo, que você precisa dispor um pouco mais do seu tempo, e um conteúdo mais curto, às vezes tem pessoas que preferem, a ideia é fazer um conteúdo democrático pra todo mundo. E essa é a minha ideia de começar no YouTube, foi uma ideia que eu sempre tive, eu já tive três canais no YouTube pra vocês terem noção, eu tive canal de... tocando bateria, nossa, que eu, assim, eu comecei com os haters da internet, fui lá por volta de 2012, muita gente me xingando, porque na época eu tocava um pouco mal, mas assim, foi uma experiência péssima, que eu criei, assim, uma casca, que eu só voltei a fazer conteúdo agora, porque criou, assim, realmente um sentimento muito ruim. Depois, antes disso, eu tive um canal de comédia, pra vocês terem noção, que foi horrível, eu limitava muito aquele vagazóis, até não faz sentido, tinha muito o quê de comédia, mas assim, era super sem graça, era super chato, não deu certo, esse canal vocês não encontram mais, e outros de videoaulas, então eu pegava, ah, como baixar música craqueada pro iTunes, e chegou a ter bastante visualização, eu cheguei a ter mais de 10 mil visualizações, só que eu perdi a senha do canal, acabou não podendo utilizar ele mais, mas assim, uma experiência muito bacana, esse foi o mais bem sucedido, foi o segundo canal que eu tive, depois o da bateria, que foi um desastre, eu criei essa leva, mas eu sinto que assim, todas as pessoas podem ser ouvidas hoje, é democrático, você pode criar um canal no YouTube, você pode conversar, falar o que você sentiu vontade, e eu me deu essa vontade, eu sempre tive essa vontade, e agora eu tô realmente executando, sempre fui um bom planejador, agora executor era algo que eu ficava com um pouco de receio, ainda mais por essas experiências traumáticas. Bom, essa ideia de produzir conteúdo, é um negócio muito pessoal, que eu sempre quis falar, independente se pessoas gostem ou não, e é uma grande experiência, a vida é um grande teste, eu nunca poderia passar o resto da minha vida, porra, eu poderia ter criado um canal, poderia ter feito, nem se for 100 pessoas me ouvindo, isso já é maravilhoso, só pra eu estar exposto na internet, falando o que eu quero falar, eu acho que é uma oportunidade única em vida, e eu ia me arrepender muito no futuro se eu não tivesse começado antes. Já me arrependo de não ter começado antes, mas agora eu tô muito focado, e é muito bacana essa experiência que eu tô tendo, e espero que vocês possam partilhar essas experiências comigo. Bom, a ideia aqui, eu falei um pouco na minha introdução, se você não ouviu na minha introdução, eu acho bacana você dar uma ouvida pra saber um pouco mais sobre minha formação e tudo, estudo economia, e eu tô gostando muito dessa parte de produção de conteúdo, então isso tudo é uma experiência pra mim, pra ver se eu gosto realmente dessa área, eu quero que vocês acompanhem toda essa jornada comigo, e eu vou, eu comecei no ramo de fotografia também, produção de conteúdo, de vídeos, podcast, então me acompanhe tanto na minha rede social, que é o Johnny Vicari, vou deixar tudo aqui bonitinho pra vocês, quanto o Singulares Podcast, que é esse projeto, ele vai continuar com o mesmo nome, a ideia é continuar trazendo podcasts semanais, intercalando com esses vídeos um pouco mais curto, e também eu vou falar de um tema, que é pra abranger, que é um pouco mais da minha área econômica, que é a educação financeira, que eu acho que é um tema super importante, uma pauta que eu posso levantar, porque eu tenho um conhecimento, eu já fui assessor de investimentos, e gosto muito de estudar esse ponto, eu sempre fui muito bem sucedido nessa área de assessoria, e eu realmente ajudei muitas pessoas, as quais eu participei um pouco da vida delas, ajudando nessa parte de como administrar seu dinheiro, e eu quero fazer podcasts mais sobre isso, pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer o próximo vídeo sozinho, eu vou detalhar um pouco mais do que eu penso sobre educação financeira, então já se inscrevam aqui no canal, pra vocês ficarem ligados, porque é um assunto muito importante, e eu tenho uma abordagem muito diferente da que o pessoal traz, então minha ideia aqui não é pegar, sentar aqui na frente da câmera, e falar sobre, ah, qual ação comprar, então assim, é uma abordagem completamente diferente dessa que você encontra no YouTube hoje, eu acho bem interessante, mas enfim, eu espero que vocês possam acompanhar essa minha jornada, e fazer parte dessa jornada desde o começo, vai ser muito interessante ver o crescimento do canal, ou não, ou os fracassos, mas acho que isso que é o bonito do canal, a gente vê desde a fundação até pra onde vai, porque a gente não sabe pra onde vai, e eu acho linda essa experiência, independente se der certo ou não, eu já conversei com pessoas maravilhosas, eu pude despender de uma hora da minha vida pra conversar com pessoas que, numa situação normal, não teria essa oportunidade, foi muito num episódio que provavelmente vai pro ar depois dessa gravação que é o com o Nicolas, a gente comentou um pouco disso, depois da gravação, que a gente não tem mais tempo, a gente não para mais uma hora por dia pra falar com alguém, a gente no máximo manda áudio, mensagem, que fica um pouco apessoal, e quando você liga, quando você tá presencialmente com a pessoa, ainda é melhor, e espero que quando tudo isso acabar, né, no meio da pandemia, eu posso fazer vídeos presenciais, que é o grande ideia, não é ficar gravando via online, e é uma experiência muito bacana, cara, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu, e vai ser muito interessante acompanhar essa jornada, eu espero que uma pessoa tenha sorrido, ou aprendido alguma coisa nova, eu com certeza tô aprendendo todo dia, eu tô muito feliz por tocar esse projeto, e muito obrigado por terem assistido esse vídeo, ficou um pouco mais curto, mas essa é a ideia, e é isso, até semana que vem, se inscreva no canal, dá aquela fortalecida pra gente, se puder, vocês são meus amigos, compartilha nas redes sociais, pra gente poder impulsionar esse conteúdo pra galera, pra eles ouvirem, a ideia não é ficar impondo alguns ideais meus, mas realmente compartilhar, tentar abrir cabeças, trazer novos argumentos pro debate, é isso, até mais, até semana que vem, no podcast, ou num vídeo sozinho, que tá muito bacana esse canal, esse é o Singulares Podcast, e até mais. que tá muito bacana esse canal,